cinema noventa e dois, sua tela é a maior diversão Batman finalmente liberado para a TV Muita ação com Robocop 2, Touro de Matar, Highlander 2 a ressurreição, Aliens o Resgate, Chuva Negra Karate Kid 3, O Desafio Final, Dirty Harry na Lista Negra, Hellraiser 2, Renascido do Inferno, Saigon, Império da Violência, Charles Bronson, Desejo de Matar 4, Arno Schwarzenegger O Vingador do Futuro, Inferno Vermelho E O Predador E ainda, O Turista Acidental Blaze O Escândalo A Hora do Espanto 2 O Baile Earth Jogo de Emoções Viagem Sólita Olha quem está falando Cinema noventa e dois Somente filmes inéditos Globo e você Tudo a ver Tchau 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 Tchau